A todos os cientistas, pesquisadores, alunos, professores, humanistas, reunidos em mais uma edição da SBPC. Quero fazer uma saudação especial ao professor Iodeu, reeleito recentemente presidente da SBPC, e o professor Turini, reitor da UFMS, e através deles eu queria cumprimentar todos presentes à mesa. Essa SBPC acontece num contexto de um novo governo, que gerou muitas expectativas para diversos segmentos da sociedade. Mas até aqui tem seguido à risca o que o presidente Bolsonaro anunciou durante uma visita aos Estados Unidos no início do mandato, que antes de construir, está aqui para destruir muitas coisas. Um momento em que, novamente, somos chamados a nos unir para defender a democracia e a soberania do nosso país. Nos seus 200 dias de governo, assistimos à proliferação da miséria, do obscurantismo e da desesperança. A celebração da aliança entre o ultraliberalismo econômico e o reacionarismo das ideias e costumes produziu um país de profunda crise econômica e de extrema violência social. Vivemos o dilatamento... Essa aliança não é novidade na nossa história. Aliás, é típica de uma elite que, na sua origem, reivindicou, por exemplo, o movimento constitucionalista, mas sempre conviveu com a escravidão. Prefere um país de joelhos para o mundo a ver sua gente liberta porque teme o povo. Vivemos o dilapidamento... Vivemos o dilapidamento do patrimônio brasileiro através de privatizações, a apropriação brutal do trabalho dos brasileiros através da roxo salarial e perda de direitos e o enfraquecimento do nosso Estado Nacional. Persegue vozes dissonantes e desafia o ciclo de 30 anos de consolidação da democracia brasileira que achávamos que estava consolidada. Bolsonaro elegeu professores e estudantes como inimigos da nação, ou seja, a relação a partir da qual se estabelece ensino, aprendizagem e elaboração de conhecimento. indicou o paraministro alguém que entende de mercado financeiro, mas desconhece a importância da educação para a coesão social e para um projeto de nação. As universidades viraram alvo do governo, porque a universidade, por excelência, é o lugar da crítica, porque é o lugar da ciência, da experimentação com finalidade, mas também do saber desinteressado, voltado à elevação cultural de uma sociedade. Por ser crítica, é lugar de resistência. A universidade vem sendo atacada de muitas formas, pela perseguição aos seus dirigentes em função de problemas que enfrentam na administração da universidade, muitas vezes injustamente, como o caso do professor Cancelier, que se suicidou reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, atacada financeiramente através dos cortes orçamentários produzidos pelo governo. O corte de luz da UFMT já foi realidade nas universidades brasileiras até os anos 2000 e pode ser realidade de grande parte das universidades ainda esse ano. Os cortes de bolsa e de orçamento na CAPES e do CNPq, mecanismos fundamentais de fomento, são um crime contra a ciência. A CAPES e o CNPq são patrimônios da comunidade científica e devem ser preservadas. O futuro-se poderia chamar víris-se. Fere a autonomia das universidades na medida em que fere a Constituição que é clara. Trata-se da autonomia de gestão financeira e não de autonomia financeira. O que se busca é uma alternativa no setor privado para o financiamento das universidades públicas. E não se trata aqui de negar que deva-se construir outras fontes de financiamento. Mas o financiamento principal precisa ser público, porque não há interesse em nenhum setor, me digam qual setor da sociedade brasileira é interessado em financiar esse tamanho dessa universidade com o ensino, pesquisa e extensão, estruturadamente. O Brasil está em processo de desindustrialização que remonta para os anos 50. Então, não vai ser por essa saída que a gente vai conseguir construir a alternativa de financiamento para as universidades. No mundo inteiro, quem financia pesquisa é um Estado empreendedor, é um Estado que financia, é o setor público que financia as grandes pesquisas e as mais importantes. A NPG completou 33 anos e nasceu no seio da SBPC. Jovens cientistas brasileiros estão sem perspectiva hoje no Brasil, devido ao desemprego e devido ao desincentivo à ciência. Hoje, as bolsas estão há seis anos sem reajuste. Nossa agenda é a recomposição das bolsas cortadas e o reajuste das bolsas, hoje em vigor. A sociedade anseia por uma outra agenda para o país, de recuperação econômica e de geração de empregos. Foi isso que as ruas disseram no dia 15 e 30 de maio. A SBPC precisa ser um palco da defesa da universidade pública gratuita, da democracia, do patrimônio social, educacional e científico, que a gente está aqui hoje, que é a UFMS, que está sediando essa edição da SBPC, mas que são as universidades brasileiras. Muito obrigada.